A minha mãe e o meu pai são primos de primeiro grau. Quando a minha mãe se apaixonou pelo meu pai, ela tinha 12 anos de idade e o meu pai 18, 6 anos de diferença. Ela conta que eles estavam no aniversário com todos os irmãos da minha mãe e foi ali onde o meu pai, no caso que era primo, revelou para os outros primos que estava pedindo para Deus entregar a minha mãe de mulher para ele, como mulher. E eles eram muito apaixonados um para o outro, mas eles não namoraram. Quando a minha mãe fez 15 anos, eles começaram a ter um relacionamento, o que não durou muito tempo. Não por conta da idade deles, mas o meu avô, ele não permitia ainda. Ele falava que a minha mãe ainda era muito nova, se um dia isso viesse a acontecer, seria com o tempo, mas não naquela idade, né? Aí passaram-se 3 anos e no meio desse período, a minha mãe se relacionou com outros homens e o meu pai também teve outros namoros. E aí, um dia, eles estavam na roça e o meu pai, assim, pediu ela em casamento e ela acertou. Até porque eles eram apaixonados um pelo outro e pronto, ficaram juntos. E um mês depois, o casamento foi marcado e eles começaram a ter uma vida de casado. Com o tempo, a minha mãe descobriu um pouco mais do meu pai, né? Começou a descobrir que o meu pai bebia muito. Ele gostava muito de beber, de ficar no forró, o que não agradava nada a minha mãe, porque ela não curtia, ela não era do álcool e nem da farra. Então, meu pai ficava muito no bar, dava muito trabalho pra ela nesse nível. Até que nasceu a minha irmã, né? Minha irmã veio aí, nasceu na história. Meu pai ficou desesperado, porque ele disse que eles não tinham condições financeiras de ter uma filha naquele momento, né? E meu pai teve que começar a trabalhar dobrado pra conseguir sustentar uma criança. O que foi positivo, porque ele deu uma diminuída nos bares e nas cachaças. Não parou de beber, não, porque isso sempre foi um vício dele. Mas deu uma diminuída, né? Com o tempo, a minha mãe engravidou de novo e foi muito desesperador. Só que quando a minha irmã nasceu, ela nasceu com um problema de saúde. E o problema de saúde levou ela a óbito e fez com que todo mundo ficasse muito impactado com a perca dela, né? Ela foi muito querida também e isso fez muito mal pra minha mãe, porque perder um filho nunca deve ser fácil, né? Deve ser uma das dores mais profundas da face da terra. Então, naquele período, a minha mãe ficou muito mal e foi quando ela decidiu que ela ia começar a beber também. Então, ela também começou a entrar pro álcool, começou a beber. Não do nível do meu pai, né? Que meu pai já era mestre, mas ela tava ali como aprendiz. Os dois no mesmo mundo, no mesmo nível. E o meu pai e a mãe sempre brigaram bastante, né? Te separavam, voltavam, era aquela coisa toda, né? Mas aí, um dia, meu pai decidiu que eles iriam comprar a casa deles. E também decidiram que queriam ter outro filho, que é onde eu nasço, né? Dentro dessa história. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela diminuiu no álcool. Ela decidiu parar de beber álcool porque ela viu que era o melhor, né? A se fazer, mas as brigas continuavam, realmente. E o histórico que eu sei da minha mãe é que sempre quando ela brigava com meu pai, ela sempre tentava se matar, sabe? Tem histórico dela que ela tomava, assim, tupia de remédio, tomava medicamentos super fortes, acabava se intoxicando. Tem uma história, inclusive, que é horrível porque com o tempo a minha irmã foi embora, né? Ela cresceu, ela casou, ela mudou de cidade e eu fiquei. E eu tinha que lidar com aquelas brigas. Eles nunca chegaram a se agredir, graças a Deus. Mas eram brigas, ataques verbais. Eles se atacavam de forma verbal e aquilo acabava com o meu psicológico. Eu ficava mal com aquilo. Não sabia lidar. E aí minha irmã era um porto seguro. Ela foi embora sozinha. E eu não tava conseguindo lidar com todo o meu sentimento, com todo o emocional, com tudo que acontecia ali. Então, eu fiquei bem abalada com toda essa situação. Mas, sinceramente, existia uma força maior dentro de mim que falava pra eu não fazer isso, sabe? Pra eu não repetir isso. Então, eu acabava desistindo. Até porque não era esse o caminho que eu queria seguir. O meu pai sempre foi um cara que conversava comigo sobre tudo. Ele que falou comigo sobre menstruação, sobre relação, sabe? Sobre meus primeiros namorados. Até que um dia meu pai passou mal, foi levado pro hospital e foi diagnosticado com cirrose hepática. E ali ele começou um tratamento. Só que nesse tratamento ele não podia beber. E aí ele ficou um período sem beber. Quando o tratamento dele foi melhorando, ele achou que já estava bem e voltou a beber. O que frustrava muito a minha mãe, né? Porque ele não tinha que fazer aquilo. Ele tava acabando com o corpo dele. Mas ele não conseguia parar. Chegou num nível em que ele tava tão mal, ele tava tão mal. A doença dele tava num estágio tão avançado que um copinho de pinga que ele bebia já fazia ele cair no chão e ficar bêbado no chão, sabe? Tipo, de bodar mesmo. E aí, às vezes, as pessoas ligavam pra gente poder buscar meu pai. Constrangedor pra caramba. Até que uma vez ele foi no médico e a doutora falou pra ele, olha, o seu estágio está extremamente avançado, você precisa ser internado. E nisso meu pai foi internado. E a gente, todo mundo, entramos em desespero, né? E aí eu lembro que eu fui visitar o meu pai na UTI, né? Ele já estava na UTI e ali, ele, sabe, todo carinhoso do jeitinho dele, só pegou na minha mão e falou assim pra mim, minha filha, você sempre vai ser o meu bebê. Porque ele me chamava de bebê, né? Ele sempre falou bebê, bebê. Era o jeito que ele me chamava, por ser a filha caçula. E ele me pediu pra que eu nunca entrasse nesse mundo. Pra que eu nunca fizesse isso, me envolvesse com álcool. Ainda mais do jeito que eu me envolvi. Que ele estava daquele jeito, ele sabia por quê. E não queria que eu repetisse isso. E claro, eu chorei muito, né? Eu queria muito que meu pai saísse daquela condição, mas ele foi ficando internado e cada vez ele foi ficando pior. Teve uma melhor e no outro dia, duas semanas depois, na verdade, dentro desse estágio, né? Ele teve uma melhor e no outro dia a gente teve a notícia que ele tinha ido a óbito. E o meu pai foi embora. Eu lembro que no dia do enterro dele, eu não queria ir no velório de jeito nenhum. Eu não queria estar ali, eu não queria ver. E o meu psicológico estava muito abalado. Mas eu fui, eu lembro de ver meu pai no caixão. Eu pensei que eu ia ver ele mal. Mas ele estava com um semblante agradável, sabia? Estranho falar isso, mas o semblante dele estava um semblante agradável dentro do caixão. Não estava uma coisa feia de se ver. E essa é a última memória que eu tenho do meu pai vivo. Ter ele pegando na minha mão na UTI e pedindo pra eu não entrar no caminho dele. E, claro, depois disso eu tive muitos problemas psicológicos. Fui pra psicólogo, fui diagnosticada com depressão, tomar remédio, né? E fiz a promessa pra mim mesma que eu nunca vou ingerir álcool na minha vida. Porque foi exatamente pelo álcool que eu perdi o meu pai. Oi, Maquete, tudo bem com vocês? Hoje a gente trouxe a história dessa filha, né? Que perdeu o seu pai pro álcool. E a gente tem muitas histórias aqui, né, gente? De pessoas que acabam entrando de forma divertida, ainda na vida adolescente, jovial, nesse mundo. Tem muitas pessoas que se divertem com o álcool, que levam o álcool por um lado animado, que levam o álcool por um lado de relaxamento. Muitas pessoas não colocam o álcool como vício. Acredita que beber todos os dias não seja um vício. Acredita que tomar uma cervejinha não seja um vício. Mas, gente, se uma pessoa tá fumando um cigarro por dia, não é uma pessoa que é viciada? Uma pessoa que bebe álcool todo dia também é uma viciada. E a chance dela se tornar uma alcoólatra, ou seja, uma pessoa dependente, é muito grande também. Não pensem vocês que não. Tem pessoas que bebem de segunda a segunda. Tem pessoas que tomam um álcool só pra relaxar. É alcoólatra. Se toma. Ai, meu Deus, alcoólatra é a pessoa que bebe pinga, que é viciada. Não, a pessoa alcoólatra é uma pessoa que todos os dias tem uma necessidade de beber, nem que seja uma cervejinha por dia, pra relaxar. Se você bebe uma cervejinha por dia, ele se torna a pessoa alcoólatra. Entendeu? É igual fumante. Se você for um cigarro por dia, você se torna fumante. Então, toma muito cuidado, vigie e não normalizem. Não acredita que porque é legal, porque vende na distribuidora, porque todo mundo bebe, porque todo mundo faz. Você tem que seguir por esse caminho também. Até porque, gente, o álcool, ele tem inúmeras, inúmeras formas de acabar com a sua saúde mental, emocional, física, te debilitar, te deixar doente, te trazer doenças, te trazer traumas, né? Então, não normalizem. Você bebe todos os dias? Quais tipos de bebida você gosta de ingerir? Deixa aqui nos comentários e me manda sua história no stories, canal de paula, arroba de meio.com. Um beijo. Até o próximo vídeo.